Música Dando continuidade a programação da Semana da Saúde, foram realizadas mais duas palestras nesta terça-feira no plenário Ana Maria do Couto. Aos servidores, o doutor João Bassan abordou as causas e consequências da obesidade. A obesidade precisa de um tratamento. A gente sabe que hoje uma das causas, as principais causas da obesidade está relacionada com a má alimentação e com a baixa atividade física. Então não tem como falar em tratamento para a obesidade sem antes mudar estilo de vida. Então para ter um bom acompanhamento nutricional e para ter um bom acompanhamento de atividade física, aí requer toda uma equipe junto com esse paciente. Uma avaliação com a nutricionista para ver, adequar aquela alimentação, aquela nutrição do paciente. E um educador físico, porque aí são pessoas capacitadas que vão dar a melhor orientação para aquele paciente. Se ele vai fazer corrida, se ele vai fazer natação, se ele vai fazer musculação, alguma coisa que ele vai ter que fazer. Porque não adianta só pensar em medicamentos, em cirurgias, porque essas são medidas posteriores. Então falar em obesidade tem que cuidar da alimentação e atividade física. Também foi tema do evento a prevenção ao câncer de próstata com a participação do doutor Newton Tafuri. Então que mesmo nos dias de hoje ainda tem uma alta incidência, alta mortalidade, uma doença que se tratada no início, tem um índice de cura acima de 90%. Então a gente entende que a prevenção, o diagnóstico precoce é a chave para que a gente possa ter um resultado melhor, sucesso e evitar que as pessoas morram ou que tenham uma perda de qualidade de vida muito grande, uma coisa que poderia ser evitável. Servidora da casa, há 25 anos, Sueli participou da ação e destacou a importância de falar sobre os cuidados preventivos com a saúde. São assuntos que a gente tem que estar tratando, a gente tem que ter com esse cuidado, não só sobre obesidade, como ontem falou dos nossos músculos, dos nossos tendões, e tudo sobre o nosso corpo em si. E isso é legal, amanhã vai ter outros assuntos e assim sucessivamente. Então, vamos lá.